Fala, galera! E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês três dicas secretas que existem em sua galeria e você não sabia. E olha só, são dicas tops, hein? E lógico, vai ter mais uma dica bônus, né? Que não pode faltar uma dica bônus, mas essa dica não é secreta. É só por questão de formação e talvez também você não sabia. E para passar essas dicas eu estou usando um Galaxy Note 10 Plus, está rodando o Android 11 com a One UI 3.1. Mas essas dicas valem para qualquer celular Samsung, acredito eu, você pode fazer o teste. E também nas versões mais recentes do Android e da One UI. Meu nome é Diogo Felipe e você está no canal de Tec, um canal de dicas, tutoriais e review de aparelho. Aqui a gente traz tudo sobre tecnologia para te manter bem informado. E se você é novo no canal, já desça logo aqui embaixo e faça a sua inscrição, para você ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui nesse canal. Recados dados, então bora para as dicas. E olha só, pessoal, eu vou deixar aqui de lado a gravação de tela do celular para você acompanhar, então tudo que eu fizer aqui você vai conseguir acompanhar aqui. Então vai facilitar a transferência de informações para vocês. Pode crer? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar em nossa galeria, tocar aqui nesses três pontinhos e em configurações. Depois a gente navega até o final sobre galeria. E a gente vai tocar aqui nesse ícone mesmo. E aqui em cima de versão da galeria, a gente vai ficar tocando até aparecer uma informação que foi liberada, uma nova configuração para nós. Então a gente aperta, vai apertando e pronto. Galeria Labs, a Galeria Labs está habilitada para nós. Então a gente volta, navega até o final e apareceu essa nova configuração. Então é aqui que a gente tem os truques secretos para essa galeria. A gente entra nessa opção, obviamente, e a primeira delas, que eu acho que é mais questão de gosto e estética, depois que eu descobri, eu comecei a usar, é a Dynamic Space. Ou seja, ela remove os espaços pretos que ficam entre as fotos. Olha só como que estão as minhas fotos agora antes de usar essa função. Vou entrar aqui em uma área qualquer e vocês podem ver que tem um espaçamento entre as fotos. Tem esse espaçamento preto. E é isso aqui que a gente vai remover. A gente volta lá nas configurações, navega até a galeria, nessa Galeria Labs, e vem aqui na opção Dynamic Space B2M Foros. Ou seja, isso aqui por padrão vem ativado. Então é só desativar. E depois que desativar, a gente precisa fechar essa galeria, realmente fechar. Depois a gente abre novamente e pronto. Estilo Instagram. Eu vou deixar do Instagram aqui de lado para vocês compararem. Mas fica desse jeito. Eu gostei, achei que ficou mais bonito, mais clean, mas isso aqui é questão de gosto. Então essa aí foi a primeira dica. E a segunda dica é a seguinte, pessoal. Eu geralmente deixo o meu telefone com essa opção de rotação de tela desativado. Eu não gosto de, às vezes, ter que rotacionar o celular. Ou, às vezes, eu só rodo um pouquinho e o celular já rotaciona. Isso é muito chato. Então eu deixo desativado e quando eu quero ver alguma coisa, eu venho e ativo essa opção. Ou, no caso do Galaxy Note 10 Plus ou em outros aparelhos, aparece um íconezinho aqui do lado. Porém, nós temos uma opção de continuar deixando essa tela travada e na hora que a gente for ver alguma foto ou vídeo, o botão vai aparecer para nós lá. Olha só como que funciona. A gente entra em galeria, mesmo esqueminha, né? Vem em configurações, vai lá no final na Galeria Labs. E aqui a gente vem na opção Rotate Menu in Viewer. O que é isso aqui? Isso aqui vai aparecer um botão lá na nossa foto e a gente vai conseguir rotacionar. Olha só, vou ativar essa opção. Aí a gente tem que fechar a galeria novamente. A gente entra em galeria, vou abrir aqui uma foto qualquer. E olha só, aparece esse botão em cima. Então, se eu virar o celular, olha só, ele não vai virar. Aí eu toco na opção de rotacionar e pronto, a tela do celular fica rotacionada. E é só a gente apertar esse botão novamente que a nossa tela volta ao normal. E, se vocês observarem, essa opção aqui de retrato está desativada. E, lógico, esse recurso só funciona, esse botãozinho lá só aparece com essa opção aqui desativada. Se eu ativar essa opção e voltar lá na galeria, vocês podem ver que o botão desaparece. Vou desativá-lo aqui novamente e o botãozinho já apareceu aí de lado. Bacana essa dica, né? E a terceira dica, pessoal, é o seguinte. Você já se perdeu em suas fotos tentando encontrar o período em que tirou determinada foto? Qual foi a data que aquela foto foi tirada assim que você entra em galeria? Olha só, vou entrar aqui em uma parte de coisas que eu fiz no meu celular e, como vocês podem ver, eu não sei quando eu fiz o download de determinada imagem. Eu só tenho todas elas aqui. E eu gostava quando os celulares tinham essa opção bem separadinha. Não sei porque que o Samsung tirou. Só que a gente consegue ativar isso aqui novamente. Ou seja, a gente consegue encontrar as nossas fotos por período que a gente fez o download, ou fez uma transferência, ou o período que ela foi tirada, né? Os meses, os dias, ali tudo separadinho. E para a gente ativar isso aí, é a mesma coisa. A gente toca nesses três pontinhos, vem em configurações, aqui em Galeria Labs, e aqui no campo da OniWide 2.1, a gente ativa a opção Timeline Album. Então, é só ativar, fechar novamente a nossa galeria, e abrir a galeria novamente, e vou abrir aqui essa galeria de downloads. Então, como vocês podem ver, agora eu já tenho todo o período que eu fiz um download, onde eu tirei uma foto de determinada imagem. Olha só, tudo bem separadinho e tudo bem organizado. Realmente, eu prefiro dessa forma. É mais fácil para encontrar minhas fotos, minhas imagens, é por período. Então, isso aqui me ajuda bastante. E a última dica, né, pessoal? Ela não é uma coisa escondida, né? Não estava escondida aqui dessa forma, mas tem muita gente que não sabe, pessoal. Realmente não sabe. É a lixeira. O seu celular, ele tem uma lixeira. Ou seja, quando você apaga uma foto, você vem em uma foto aqui e apaga, você pode observar que essa foto vai lá para a sua lixeira. Ou seja, está aqui a sua foto. É uma opção bacana porque, às vezes, a gente pode apagar uma imagem sem querer. Então, o que a gente faz? A gente pode restaurar essa imagem. Pronto, ela sai daqui e foi restaurada lá para a minha galeria novamente. Muita gente não sabe que tem essa opção e acaba apagando uma foto e perdendo essa foto. Só que tem pessoas também que não querem ir para a lixeira. Já que eu apaguei, eu quero que isso vá embora. Isso é muito fácil. Você pode desativar essa opção de lixeira. Você vem aqui em sua galeria, vem na opção de configurações e aqui tem a opção da lixeira. É só desativar. Se você manter isso aqui desativado, suas fotos não vão mais para a lixeira. Você apagou, a sua foto vai embora. A lixeira, ela mantém a sua foto excluída por lá durante 30 dias. Depois de 30 dias, essa foto já some. Conta para nós aqui no comentário se você não acabou apagando uma foto e não conseguiu recuperar mais. Ou porque essa opção aqui está desativada, ou porque você não sabia que tinha essa opção de lixeira. As dicas de hoje foram essas. Espero que tenha gostado. Obrigado por ter chegado até aqui. E se você é novo no canal, já desça logo aqui embaixo, faça a sua inscrição. Para você não perder vídeos como esse aqui do canal. E para você que é um inscrito, não esqueça de deixar o seu like. Para você que não é inscrito também, deixe o seu like. Obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima e valeu!